E aí E aí E aí E aí E aí Fala aí galerinha retalha do YouTube tá começando mais um vídeo de gameplay comentário aqui no canal Goro FPS eu sou o Goro no vídeo de hoje estamos aqui para conversar um pouco essa gameplay de fundo aí eu tô jogando é claro ao vivo assim né possa se dizer Porra Tô jogando aqui The Snipa com silenciador e com Acaba safado velho Filho da puta É para conversar um pouco sobre Battlefield V né cara o que é que a gente sabe sobre ele o que é que tem de rumor o que é que tem de confirmação e tudo mais porque saiu uma notícia eu acho que foi dia 27 ontem né não acho que anteontem eu não sei enfim Só é uma notícia que a EA já anunciou que vai anunciar o Battlefield V no World Premier que é um prêmio que tem lá no Opa Que é um prêmio que tem lá lá fora né esqueci agora onde é o local exato mas é uma premiação que vai ter vai ser no dia 6 de maio tá ligado eles vão anunciar o Battlefield V nesse dia tal e vai sair até o trailer de do anúncio Às 5 horas da tarde aqui de Brasília né 5 horas da tarde por volta das 5 horas claro nunca é uma hora exata mas enfim por volta das 5 horas vai ser lançado trilha aí de do lançamento do Battlefield V cara tô muito ansioso porque eu curto muito o Battlefield né velho é foda e tal e o cara vai me matar aqui agora só se ele for muito ruim eu matar ele com a minha digol digol Opa enfim opa essa digol tá venenosa hein rapaz na testa mesmo companheiro na testa velho tá ligado então assim e outra coisa que tem confirmada não assim outra coisa que tem confirmada não essa é a única coisa confirmada é que vai ser vão lançar o jogo no dia 5 não lançar não anunciar no dia 5 nossa tô me enrolando tudo velho Eu já disse que não dá certo tá ligado jogar e falar ao mesmo tempo mas enfim vocês entenderam né cara Trilha de... ah não velho eu não vou usar snaps eu vou usar essa digol na moral É... trilha de lançamento dia 6 de maio às 5 horas no horário de Brasília vai ter o trilha de lançamento do nosso querido amigo Battlefield V E um rumor que tá tendo do jogo que eu achei foda bagarai Um rumor que tá tendo do jogo aí é que o jogo vai se passar na primeira guerra mundial velho Nossa senhora Battlefield V na primeira guerra mundial vai ser foda Se for vai ser do caralho eu não sei se tem outro Battlefield na primeira guerra mundial porque eu não joguei nem o Battlefield 3 tá ligado Eu já peguei o Battlefield já no 4 já comecei a jogar o Battlefield já era no 4 já e tal Então eu não sei se teve algum Battlefield na primeira guerra Mas porra velho as armas da primeira guerra é foda velho Sem contar aqueles helicópteros lá os helicópteros não os aviões tá ligado se eles fizerem assim e tal aquelas carabinas não aqueles rifles tá ligado Tem aqueles rifles de... caralho velho vai ser muito foda vai ser muito foda Enfim a própria Magnum né velho foi da primeira guerra eu acho por volta aí da primeira guerra É teve até no West Coast cara Aqui nos... nos coisas eu tô enrolando conversando né sem ir pra ação Mas enfim vamos pra flag aqui vocês entenderam né Primeira guerra mundial é o único rumor que tem no Battlefield Eu tô dizendo a você que essa deagle tá venenosa rapá Quando eu digo ninguém acredita rapá Nunca critiquei essa deagle malandro Caralho ele vai nascer aqui de novo E eu vou matar ele de novo velho E agora eu vou destruir porque eu tô sem bala E eu não quero matar ele de snipe Entenderam velho então é isso cara Dia 6 aí vai lançar o Battle... vai lançar o trailer do anúncio do Battlefield E tem o rumor da primeira guerra Tomara que se confirme velho Não tem gente que tá curtindo muito essa coisa do rumor da primeira guerra Mas porra velho É do caralho né velho se for na primeira guerra E vai quebrar um pouco tá ligado essa coisa dos CODs agora Tá sempre trazendo aí esse... Sempre trazendo essas guerras futurísticas tá ligado Enjoou velho sinceramente Assim o problema não é inovar Pelo menos fica uma merda né cara Já diz o DJ aí O problema não é inovar Pelo menos fica uma merda E os CODs alguns ficaram ruins cara Esse negócio da inovação De colocar a coisa do futuro e tal né velho Ficou ruim pra caralho não gostei não O Black Ops 6 foi o melhor que conseguiu introduzir isso até agora Vamos esperar o anúncio do novo COD aí Pra gente ver se vai ser bom mesmo Se vai ser legal isso mas porra Foda velho Até que um dia morri né Caralho 8 barra 0 velho Então vamos ver esse novo COD também né Se vai ser legal se eles vão botar esse negócio futurista e tal Eu não vi nenhum anúncio do novo COD Acho que já deve ter até saído né Eu tô por fora do novo COD Mas enfim velho Esse negócio do Battle of Duty na Primeira Guerra Mundial Me animou pra caralho velho Me animou demais Primeira Guerra Mundial é muito foda Vamos ver velho É esperar agora Dia 6 Pra confirmar se tá bagaça Deixa eu matar esse cara aqui que tá matando todo mundo Nossa velho Essa Desert Eagle Melhoraram demais ela velho Uns update aí Eu lembro que ela não era assim não Então É eu já matei cara de Snipe Não vai ser um gameplay só de Eagle não Já ia mudar pra ser um gameplay só de Desert Eagle Mas não cara Só matar mais um carinha aqui Era só isso que eu queria trazer pra vocês mesmo Me enrolando todo Mas trouxe a notícia Ah mentira Que não foi na testa desse fresco velho Caralho Mentiu agora velho 82 Pelo menos ganhei a kill né Caralho velho Onde é que joga granada? Olha isso velho Nem lembro onde é que joga granada no jogo Cegar os caras aqui em cima Opa Seguei um atu hein velho Só matar essas porra Mete bala nesses corno velho Oh guys Porque eles não mataram ninguém Ah mataram eu acho Eu não ganho assistência não velho De quando eu cego Ah achei que eu ganhava assistência A não ser que ele não tivesse não Mas cegou o cara aqui Ele deve ter corrido velho Deve estar por aqui Nossa que susto hein velho Deixa eu desligar essa lanterna Enfim Vamos matar o próximo inimigo Que será ele este gameplay Que é uma gameplay rápida mesmo Quero postar esse vídeo ainda hoje de tarde aí Antes das 3 horas cara Estou vendo um ametralhador hostil Ao sul da sua posição Tem um sniper atrás de mim Cadê ele? Nossa velho Eu que não vou ficar pra ver Onde que tá esse sniper Ele tá lá do outro lado Agora eu vi ele no mapa Vou pegar lá Atenção Substitivo Alfa Acaba de ser perdido Eu disse que ia matar Mais um cara né velho Mas esse gameplay tá tão bom Caralho velho Opa Caiu um cocô ali na torre hein Caiu um toleto de merda aqui meu velho Ele que tá pegando a bandeira Ele tá lá em cima velho Sobe lá pra pegar o cara velho Tem que ficar Se ele não vai pular velho Que esse tanque aí Opa Nossa velho Eu quero meter um carrão bomba aqui velho Sem pena Sem medo de ser feliz velho Ai 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 Little bird Little bird Pula Um Snipe filho da puta Então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje É só pra avisar mesmo Esse negócio do Battlefield Eu vou ficando por aqui Fico com Deus Um abraço Até o próximo vídeo Não se esqueça de curtir De avaliar Se possível comentar Se gostou mesmo Não tá inscrito no canal Se inscreve aí cara Mais vídeos como esse vilão Com certeza vai ter muita coisa Sobre o Battlefield 5 E de Battlefield 5 Quando ele for lançado Aqui no canal Então já se inscreve aí cara Deixa seu like E comenta o que você achou Dessa coisa da primeira guerra mundial Tá ligado Se você gostou mesmo Se achou uma bosta E não curte essa coisa Curte mesmo esse negócio Essa pegada futurista Que tá tendo aí Nos novos codes e tal Nesses novos FPS Né cara Eu mesmo curto essa coisa Mais old school da guerra Tá ligado Eu acho que surgiu nisso E é mais legal cara Sei lá Enfim Eu gosto de guerra Que já foi já Tá ligado E não Ah nossa velho Ficou parado E eu vacilei Calma Deixa eu matar esse cara E pronto Ó louco velho Céu bichão mesmo Hein doido Então é isso velho Ficando por aqui Fica com Deus Um abraço E até o próximo vídeo Ui malandro Cadê 12 barra 3 Matei pra caralho Vazei Tchau 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 Tchau